Esse filme é muito especial porque ele não trata o Papai Noel de uma maneira padrão, como a gente costuma ver nos outros filmes, uma figura muito assética e muito correta, vamos dizer assim. Nesse filme não, nesse filme ele tem problemas existenciais, ele é uma figura humana, ele não é retratado com aquele perfil daquele Papai Noel de cartão de Natal. É um Papai Noel muito humano, então está sendo muito legal a gente conviver com esse personagem que tem essa oportunidade de mostrar esse lado humano e não esse lado mítico apenas. Eu acho que a grande alegria dos atores, dos diretores e dos próprios autores é ver como que os personagens saem do papel. A Mamãe Noel não é uma figura tão presente quanto o Papai Noel, no imaginário das crianças, mas é uma mulher que instiga, casada com o Papai Noel. A Maria, ela é uma mulher muito interessante porque eu acho que ela tem a pitada, o filme todo tem uma pitada do moderno com o tradicional. Então ela é uma mulher super carinhosa, super amiga de todos, mas ao mesmo tempo é uma mulher à frente, né? Ela é uma mulher muito tecnológica e ao mesmo tempo muito doce, né? Porque a gente associa a tecnologia com uma coisa mais fria. E ela não, ela é muito doce, ela é muito brincalhona, ela é uma mulher que vê sempre o lado positivo. A Tata, ela é muito alegre, extrovertida, histérica, muito animada, o filho não acaba nunca, muitas emoções ao mesmo tempo. Acho que eu trouxe muito de mim para o personagem, a minha policriança. A Leia cuida dessa casa de acolhimento das crianças e ela não gosta muito de celebrar o Natal. Eu acho uma personagem super interessante porque ela tem esse lado vilão, né? Mas ela não é completamente chapada, assim, né? Ela é bem multifacetada, eu acho, porque a gente consegue entender as nuances, né? Do porquê ela ser, assim, tão malvada. Então você vai entendendo um pouco do passado dela. Eu acho que vai ser uma grata surpresa as pessoas enxergarem, opa, esse aqui é um pouquinho diferente. Eu acho que se criou mesmo um universo muito próprio, assim, né? A gente imaginava uma coisa no roteiro e, de repente, aquilo estava aparecendo ali, né? No visual. E isso é importante, né? No filme de criança, no filme sobre Natal, essa magia, ela tem que acontecer na estética mesmo, né? Isso tem que ser forte, assim. Essa é a magia do cinema, né? Eu acho que o cinema tem isso, né? Porque nesse filme em especial, porque primeiro que ele tem o nosso inconsciente, né? O Papai Noel está em todo mundo. Depois tem as mágicas que acontecem durante o filme e tem a mágica do fazer o filme. Eu acho que as crianças vão gostar muito, primeiramente, de se ver. Porque é um filme que tem muita diversidade, tem crianças de todos os tipos. O Papai Noel, que é um Papai Noel diferenciado. A Mamãe Noel é uma mulher moderna, antenada, com as modernidades. As crianças vão gostar disso também. Esse mundo mágico, esse mundo de sonhos e de fé e de acreditar e de esperar coisas boas. Eu acho que é num momento que a gente precisa tanto, né? E que me remeteu à minha infância, sabe? Como é bom acreditar em Papai Noel. A produção é uma produção de primeira, né? E eu me sentia assim lisonjeado de estar cercado de tantos cuidados, né? E uma alegria de ver que todo mundo que assistia as filmagens, né? Já previam a grandiosidade que aquilo ia acarretar no final.